E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é a Tayane Souza e a pedidos do Bill, eu vim falar um pouquinho sobre a minha última luta que aconteceu em março, na nona edição do Tauri MMA, em que eu estive disputando o cinturão da categoria peso palha. E aí Tayane, o que aconteceu? Você travou na luta? Primeiramente eu queria falar que não foi falta de treino, não foi falta de suporte da minha equipe, não foi negligência mesmo, a gente tem que pensar que do outro lado tem alguém que quer vencer tanto quanto você, que se preparou, que abdicou de várias coisas e assim como você, estava buscando a vitória. E eu lutei contra a Yasmin, uma atleta que até então eu não conhecia, tinha essa parte que eu não sabia nada sobre ela, A única coisa que eu tinha era que ela tinha vitórias por finalização, era uma especialista no jiu-jitsu e algumas pessoas também me falaram que eu não deveria ter colocado ela para o chão por esse fato, mas eu acreditei no meu potencial, é uma característica minha, para quem tem acompanhado aí as minhas últimas lutas, eu vinha já com essa característica de derrubar, de trabalhar o grappling, apesar dela ser uma especialista nessa área, eu me considero boa também, eu treino muito essa parte, eu tenho uma equipe que tem muito suporte nessa parte de jiu-jitsu e é uma área que eu fico confortável, só que nessa luta eu não fui feliz, eu acho que foi um mérito dela, da maneira como foi, a rapidez com que ela aplicou o army lock em mim e na hora eu até tentei resistir, só que estava muito encaixado e eu achei melhor bater, né, do que de repente eu me machucar e ficar muito tempo afastada de treino eu acho que eu tenho saúde, graças a Deus eu posso correr atrás desse resultado uma coisa que me deixa feliz é que eu sei que o Tauro acredita em mim, com os resultados que eu obtive nas últimas edições eu conquistei o meu lugar e eu terei uma nova oportunidade, eu vou aí galgar os degraus necessários para eu estar apta novamente para disputar esse cinturão eu quero esse cinturão e eu darei o meu melhor para estar novamente lutando pelo cinturão e dessa vez trazer ele para casa e Tauro, muito obrigada aí por todo o suporte, por esse trabalho incrível que vocês vêm fazendo com certeza aí estará entre os melhores eventos do mundo eu fiquei triste com essa derrota, né, eu acho que é normal todos nós, a gente treina e a gente almeja sempre buscar a vitória mas o que podemos fazer é tirar o melhor proveito aí das derrotas, aprender com elas com certeza isso vai me deixar mais forte para a próxima e galera, acompanhem aí, acompanhem o Tauro acompanhem a página do MMA Premium que está show de bola e juntos aí vamos passar por essa fase por essa pandemia aí mundial e logo estaremos todos novamente aí lutando e fazendo o que a gente ama e um grande abraço, muito obrigada aí pela oportunidade, tamo junto e aí e aí